o alô galera do canal para ainda plantar com zé Guedes tudo bom bom dia boa tarde boa noite gente hoje eu vou ensinar uma coisa vocês que não é coisa que eu vi dizer não é coisa que eu vi em outros canais eu apenas testei né fiz um teste para ver se dava certo e tá dando certo graças a Deus tá dando certo é isso aqui é uma rosa rosinha a mini rosa paulista que infelizmente estava morrendo e como vocês sabem a gente compra ela vem com bastante flor muito bonita e com e com um certo tempo acontece isso ela vai morrendo aos poucos né e vai se acabando aí e por fim morre mas vou dar uma dica para vocês que que compra essas rozeirinhas e que tem esse o que acontece em casa infelizmente né e essa daqui gente ela tava quase morrendo mas eu consegui salvá-la ela tava rebrotando de novo que não ficou uma folha não ficou nada 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 você pode ver que aqui tem uns velho que já começou a querer secar né como você tá vendo aqui ó e aqui ó começou a querer secar o que que eu fiz pensei aqui ó eu vou ter que dar um pouco de e de vida nessa planta que eu perdi duas dessas duas já tava perdendo essa também bom o que eu fiz mostrar para vocês eu vou dar dica e quero que vocês façam em casa faça um teste se não prestar pode criticar aqui tá meu canal é um litro de água tá você vai pegar um litro de água um litro de água colocar uma vasilha qualquer vasilha né depois e depois em um litro de água a gente um litro de água veja bem você vai pegar duas cascas de banana essa eu já usei eu tô dando só como exemplo tá essa eu tirei hoje da água coloquei ontem olha como é que elas ficam e elas ficam desse jeito e perde toda aquela aquele amarelo dela se acaba tudo então um litro de água você vai pegar uma casca de banana duas cascas de banana colocou aqui dentro como vocês estão vendo você vai deixar passar um dia você vai colocar hoje de manhã tá duas cascas aí dentro de um litro de água você e quando for amanhã de manhã você retira as duas casca né eu vou mostrar como é que fica a água tá para vocês verem coloquei as duas cascas dentro de um litro de água preste bem atenção para não ficar com dúvida e quando for amanhã de manhã e olha a coloração da água tá vendo como é que ela fica e ela fica dessa cor e essa daqui no caso tem dois litros eu coloquei quatro casca de banana conforme você coloque mais a cada litro duas cascas então aqui eu coloquei quatro cascas de banana tá tá pronta para usar não tá muito forte é que a gente faz a gente é se eu coloquei aqui dois litros de água e coloquei quatro cascas de banana você vai aumentar mais dois litros de água pura você vai pegar mais dois litros de água e no caso de um litro se você colocar apenas um litro se você tiver poucas plantas e um litro dá para você fazer a rega da sua planta você acrescenta mais um litro né aqui no caso como eu fiz com dois quando eu fui como eu fiz com dois litros eu acrescentei mais dois litros aliás eu vou ter que acrescentar mais dois litros de água aqui porque se você colocar de jeito que você tirar você colocar na planta você vai queimar sua planta que é muito forte é e eu vou mostrar para você gente é as plantas que eu tô carregando com essa com essa com essa solução né com a banana com a casca da banana jeito que eu falei para vocês essa rosa ele é uma tá já tava praticamente perdida mas tá rebrotando toda de novo e eu já tinha perdido duas porque eu compro né coisa linda todo mundo sabe como é que é muito bonita é quando você vai usar infelizmente aliás quando você vai é um tempo pouco pouquíssimo tempo num pouquíssimo tempo não vai ela não demora muito para acabar abriu os abriu aqueles botões secou as flores aliás murchou as flores já era morre 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 mesmo então você faz isso a cada oito dias você faz essa rega a cada oito dias e os outros dias você rega normal lembrando gente que a roseira é planta de sol sol total pode dar sol total nela que ela é planta de sol e a roseira não gosta de muita água não tá gente pouca água no pé de rosa a roseira é a única planta gente que que você pode molhar meio-dia que não vai ter nada ela não vai ela não vai ela não vai morrer igual uma outras plantas que não gosta de água na hora de meio-dia pode pode molhar sua roseira na hora de meio-dia ela não vai sentir nada bom de volta aqui o vídeo gente vou mostrar pra vocês a diferença aqui se você olhar aqui ó essa daqui já acrescentei um pouco mais de água você vê que ela tá mais clarinha a planta para fazer a rega essa daqui tá um pouco mais escura tem que acrescentar mais um pouco de água tá não pode pegar e jogar direto na planta que você vai acabar queimando suas plantas e ela vai morrer tá porque aqui é muito forte vou mostrar pra vocês minhas plantas que eu tô há 15 dias mais de 15 dias molhando com essa água lá vamos vamos comigo lá bom aqui tá meu pé de zamiocuca tá como vocês estão vendo olha quanto broto novo olha quanto pronto novo aqui isso aqui não tinha gente quando eu comecei antes de molhar com essa água e batalha da banana novo tá vendo aí ó ele tá todo bonito não tem não tem nada demais só você chegar aqui ó ó e ó é a sua rega a cada oito dias lembra a minha culpa não é que gosta muito de água tá então mas a minha culpa você você molha a cada 15 dias com água da banana vamos outras plantas que eu tenho aqui eu tenho essa roseira que eu também comprei e veio cheio de botões cheio de flor mas infelizmente começou ó o que que acontece acontece aqui ó tá morrendo mas olha aí depois de um depois de um depois dessa água que eu na banana que eu fiz como vocês estão vendo então hoje eu vou molhar tá molhar aqui ó não tem problema isso pode ser qualquer planta gente pode molhar tranquilo qualquer tipo de planta eu recomendo para qualquer tipo de planta não tem problema nenhum tá pode molhar tá pode molhar tranquilo rola do deserto aqui ó pode jogar tranquilo ó pode jogar tranquilo certo uma vera uma vera branca aqui ó bugaville como muita gente fala né pode regar tranquilo aqui ó vou molhar aqui ó um pouquinho também e depois eu vou regar todas as outras plantas com de quem já tem bastante o que acontece a gente com os ruseiros que acontece com os ruseiros isso aqui ó ela vai atacar os botões tá e vai começando a amarelar mas aí ó como eu disse você já não gosta muito de água né mas eu vou molhar um pouco aqui já tá já tá um pouco humida mas eu vou molhar aqui um pouco e pode molhar tranquilo qualquer planta que você tiver com essa água morango qualquer coisa qualquer coisa que você tem que fazer com essa água de banana você vai ver que olha só com essa planta tá linda aqui ó o lençóis é maravilhosa aqui ó e aqui também olha um pouco o pé de balãozinho aqui ó coisa linda aqui ó o botão um pouco lá depois eu coloco mais então é isso aí gente pode molhar tranquilo não não faz mais olha que coisa bonita que coisa bonita não faz mal nenhum você pode molhar qualquer planta que você tiver que você vai ver o resultado em mais ou menos 15 dias 15 a 20 dias você vê esse resultado aqui ó olha aqui ó tá vendo isso aí que gente depois que eu comecei a molhar com água da banana então quando você vê assim pode tirar força aqui ó pode tirar fora só foi amarelada pode tirar foto tá aliás tá quase toda toda amarelada tá brotando rebrotando agora então é isso aí gente para vocês que 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 viram esse vídeo faça a experiência em casa e depois você me pare depois de 15 a 20 dias que vocês fizerem isso a cada oito dias só não molhe muito ela planta que não gosta muito de água como por exemplo roda do deserto e outras plantas suculentas mole a cada 15 dias né mas no caso da roseira você pode molhar a cada oito dias que resultado vai ser esse aqui ó é isso aí gente para vocês que assistem meu canal que vocês assistiram esse vídeo deixa o like deixa o comentário né compartilha se inscreve no canal aqui meu canal possa tá crescendo alguma dúvida você pode me perguntar que eu vou responder na medida do possível tá então isso aí gente fica todo fica em todos com deus porque sem deus a gente não é nada a gente abraço para vocês